Música Ai, foi minha santa Isildinha que te pôs no meu caminho, né, Helio? O que foi, dona Rita? Pra que eu tá com esse capô aberto, né, Helio? Pra curar meu brilho? Ah! Ah, essa aqui é a famosa marca do pião, né? Pois é, ela mesma. Pifô? Pois é. Você entende de mecânica, né, Helio? Olha, uma vez eu consertei um trator. Quer dizer, na verdade mesmo, eles só precisavam de uns trancos, sabe? Ah, a senhora tá querendo é que eu dê um trato na sua máquina, né? Vinha bem. Uma mulher tudo igual o meu, né? É o cano que tá com defeito, é o motor que tá quebrado, parece que lê tudo mesmo no livro. Como? Nada, não. Se você tiver tempo. Claro. Imagina. Se eu não vou ter tempo pra primeira dama, tem que ser a primeira nituta. Tô achando que o problema tá ali, ó. Isso olhando assim, sem mexer, chutando em primeira. É a espiroqueta do fuzoei que soltou do cabeçote do pistão. Ah, é bem o que eu tava imaginando. Você tá vendo aquele buraquinho ali, ó? Pois é, tá faltando a peça de encaixe dele. E é difícil arrumar. A dona primeira dama eu vou ter que ficar falando besteira aqui até o fim do mundo, né? Tá vendo? Com licença. Ei, Clara. Eu amo você. Esquece, Edu. Não deu certo entre a gente. Não deu. Eu comprei uma casa pra gente morar juntos. É, eu... Era essa a surpresa que eu tinha pra você ontem à noite, se eu não tivesse feito aquela besteira. Uma vez a gente tava acompanhando o Riacho e você comentou que o moinho velho poderia se transformar numa casa linda. Lembra? Pois então. Eu comprei. Há uma semana atrás. Pra nós dois. Pra nós dois? Pra Mariana, pra Melinha, pros seus filhos. Você devia transformar essa casa numa pensão, Edu? Claro, você tem que me dar uma chance. Será que você pode me ouvir? Só o tredo, Edu? Eu não acredito que você tenha deixado de me amar assim de uma hora pra outra. Eu não deixei, mas eu vou deixar. Não se eu me acabe pra isso, eu consigo. Eu não te esqueço. Eu não me sinto. Larga a moça. É? É o assunto é particular, tá? Você não tá vendo que ela não tá afim de papo com você? Cara, não se mete na minha vida, cara. Assim que você largar dela e sumir. Você tá me fazendo começar a perder minha paciência, ouviu? E quando um eco chato como você perde a paciência, o que é que acontece, hein? Fica verde? Planta uma árvore? Adota um filhote de baleia? Vocês dois querem parar com isso? Olha, não empata, tá? O assunto é sério. Eu tô rindo pra você, por acaso? Não se mete na minha vida, cara. Para, Edu. Para com isso. Meu Deus, para com isso. Para com isso, Edu. Para. Alguém me ajuda aqui. Meu Deus. Para. Para.